Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu quero falar de um projeto muito bacana de crowdfunding que é o financiamento coletivo, mas é um tipo especial chamado matchfunding. E eu vou mostrar aqui um da Droga Raia com a Drogazil em parceria com a Benfeitoria. Como é que funciona, gente? Vocês acessam o site da Benfeitoria e tem o canal Todo Cuidado Conta. É um projeto para ajudar nesse momento de desafios que a gente está vivenciando. Nesse vídeo eu vou explicar direitinho, mas serão mais de 100 projetos com aportes de até 50 mil reais. Ou seja, até 50 mil reais e a data limite é dia 6 de junho, a primeira chamada. Então como é que funciona, pessoal? Eles vão definir aqui, aliás, eles definiram as áreas de projetos que eles vão apoiar. Que é saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde social, saúde espiritual e saúde ambiental. Ou seja, são projetos de saúde integral. Como é que funciona o matchfunding? Matchfunding, diferente do crowdfunding tradicional, onde você faz sua campanha e arrecada o dinheiro, acontece o que? Você faz todo o seu trabalho e para cada um real que você arrecadar, é a campanha Todo Cuidado Conta vai ter mais um real colocado. Ou seja, se você arrecadar 20 mil reais, você vai ter mais 20 mil reais, então o total arrecadado será 40 mil reais. Lembrando que esse tipo de financiamento, o matchfunding, precisa ser de arrecadação completa, integral. Ou seja, você precisa atingir a meta. Se você não atingir a meta, todo o dinheiro é devolvido para os colaboradores. Então é uma forma de criar um engajamento ainda maior. Aqui está o cronograma, até dia 6 de junho será o envio, a segunda seleção dia 7 de julho, a terceira seleção dia 8 de agosto. Caramba, vai até 9 de setembro a próxima seleção. O que é que eu não sabia? Deixa eu ver. Então, gente, pesquisem mais sobre esse conceito do matchfunding. A benfeitoria, sempre eles colocam alguns novos projetos. Eu não conhecia que a rede Drogazil tem esse projeto que é o RD, que é Gente, Saúde e Bem-Estar. Então, muito bacana. Depois eu quero me envolver mais, conhecer mais sobre esse projeto, até para enviar projetos também. Mas vamos lá. O que aconteceu que foi muito interessante é que um dos meus mentorados, ele tem um projeto, o doutor Eros Araújo. Ele é um médico de Telemacoborba e ele tem um projeto de saúde integral. Olha que bacana. Então, com certeza, eu vou ver com o doutor Eros para a gente montar um projeto, para ele montar um projeto e a gente apoiar para que ele publique um projeto aqui no projeto aqui da benfeitoria. Outra coisa muito importante que combina nesse tipo de campanha é o trabalho de ONGs, de ONGs. E aqui eu tenho uma das ONGs que eu gosto muito, porque faz parte do grupo da Casa Espírita Casa do Caminho, que é a Safrater. Inclusive, há muitos anos atrás eu cheguei a fazer o site da Safrater. Então, uma das dicas é que as ONGs, as organizações sociais, elas se organizem para participar desse tipo de campanha. O que mais? A Safrater, o que é bacana é que a Safrater, quando eu fiz o site, eu tinha feito até a ponte com a Imagem Mágica. A Imagem Mágica é uma ONG também muito incrível, do André François, um amigo aí que conhecia há muito tempo, preciso até retomar contato com ele. Ele tem vários projetos de web documentários. Web documentários não, documentários. Não é web documentários. Então, ele se posicionou muito bem com projetos usando a fotografia como instrumento de educação e saúde. O André tem uma frase muito bacana, que eu gosto muito, que é perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para mudá-lo. Então, um dos projetos muito legais que é o Cuidar, um projeto, um documentário aqui muito bacana sobre o cuidado domiciliar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse tipo de projeto precisa ter uma integração, precisa buscar, de repente, parceria com ONGs para propor, levar para pessoas que tenham essa ideia. Lembrando que é um projeto de captação de recursos. Então, não precisa ser ONG. Você precisa ter um projeto que combine bem com esse tipo de situação. O que mais? Bom, então é isso aí, pessoal. É só para falar que, além desse projeto da benfeitoria, o vídeo aqui é muito explicativo. Eu preciso rever o vídeo também. Eu soube de outro projeto muito legal também, que é do Instituto Conhecimento Liberta. Tem um vídeo do Wagner Moura, um grande ator e diretor brasileiro, o famoso Capitão Nascimento da Tropa de Elite. E, basicamente, é um projeto onde eles vão fornecer bolsas de 50 mil reais para os projetos selecionados. Então, essas bolsas vão para que tipo de projeto? Para fazer um web documentário é sobre questões do Brasil. Então, vão ter projetos de todo o Brasil também aqui. E, aqui, nesse caso, quem for videomaker, quem trabalha com vídeo, como eu, lógico que eu tenho um grande interesse em participar. Então, aqui, nesse caso, por exemplo, eu já fui voluntário, já dei aula na Aldeia do Futuro, que fica, inclusive, na mesma rua da Safrater. E eu sei que a Aldeia do Futuro, eu estou em dúvida. Então, faz tempo que eu não falo com eles. Mas, se eu não me engano, eles têm a parte de, deixa eu ver, áreas de atuação, qualificando para o futuro. Eles tinham uma área de oficinas de vídeo, se eu não me engano, aqui. Audiovisual, está vendo? Então, assim, seria super interessante ter essa união de projetos como a Aldeia do Futuro. A Safrater, eu sei que tem uma parte de, deixa eu ver aqui, relatório de atividades, obras, CETEC. Enfim, tem várias atividades. Eu sei que a Safrater tem a parte de mães, mas também tem o CETEC, que é um centro de ensino profissionalizante. Aqui, o CETEC. Olha que legal, é um centro profissionalizante, centro educacional e tecnológico Casa do Caminho. Um lugar muito bacana, que eu conheço desde a época que ainda estavam colocando. Olha que legal, conteúdo para web. Então, seria muito legal unir forças para conseguir participar desse tipo de projeto. Quer dizer, você tem aqui um edital de 50 mil reais. Quem for selecionado vai ganhar essa verba para produzir esse documentário. E tem esse outro projeto de financiamento coletivo, que é um outro jeito de captar recursos. Então, o que eu quero dizer é que tem várias opções aí de captação. E eu queria compartilhar uma última coisa. Há muitos anos atrás, eu tive um projeto chamado Wiki Social, Sites para as ONGs. Eu cheguei a fazer uma palestra no TED Salvador. E parece que a coisa está voltando, né? Eu acho que eu estou sendo mordido de novo pelo bichinho aí de pensar esse tipo de projeto. Está aqui, ó. Aqui é um projeto. Deixa eu ver. Ah, é. Eu ainda tenho uma página do Wiki Social aqui no Facebook. Então, aqui era o projeto do CETEC antes mesmo de ser levantada a primeira pedra. Mas é isso aí, pessoal. Fica essa dica. É o projeto Benfeitoria, Match Funding, para você enviar projetos de saúde integral. E o projeto de web documentários aqui, que também vale muito a pena vocês conhecerem. Com certeza eu vou enviar um projeto também. É isso aí. Vamos junto. Vamos seguindo aqui. Espero que vocês possam participar de algum desses projetos. E se vocês forem se inscrever, fala, porque estou muito interessado em ajudar e participar de projetos. Ah, uma coisa importante. Onde que eu estou colocando esses... Eu vou colocar no blog da Confid. É um projeto que eu estou retomando. E aqui, por exemplo, eu já fiz o post para esse projeto de web documentários. E eu estou criando uma planilha, modelo, para facilitar você... Aqui eu coloco o resumo da inscrição, do que precisa. Eu estou criando uma planilha, do Google, para facilitar você descrever o seu projeto. Por exemplo, aqui você vai escrever o resumo. Meu projeto... Acho que isso aqui está só... Ah, aqui está só leitura. Eu preciso liberar para o login para vocês. Mas quem me mandar, eu tenho um projeto aqui, que se você coloca... Deixa eu ver... Não está editável. Hum... Deixa eu logar aqui. Então, essa planilha... É... Eu vou disponibilizar para quem quiser escrever projetos ali para o web documentário. Porque precisa... Você precisa preencher todo um formulário. E tem ali o campo de mil caracteres no máximo. Então, eu fiz uma planilha, modelo aqui, para você facilitar esse preenchimento, sem precisar você ficar contando os caracteres. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto muito de usar a tecnologia... Eu tenho muita facilidade aqui com planilhas no Google. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, quem mandar uma mensagem, quem mandar um WhatsApp, um Instagram, eu vou liberar acesso para esse aqui. Por exemplo, eu posso dizer... É... Origami.club.portal.portal.doorigami. Então, aqui do lado, vocês vão ver que ele contou 32 caracteres. Então, aí vai facilitar vocês escreverem para os projetos e poderem mandar aqui. Porque aqui, esse projeto, eu não lembro até qual data era, viu gente? Mas, quando você clica em quer participar, você coloca o e-mail. Coloca aqui o WhatsApp. Aliás, aproveita quem quiser mandar o WhatsApp. Aqui está... Pode usar. Ele vai ser direcionado para um formulário. E nesse formulário aqui, que você precisa ter todos esses dados já em mãos. É por isso que eu criei esse documento aqui. Tá bom? Inclusive, esse documento aqui, olha que legal. Está sincronizado. Está vendo? Mas, aí eu vou liberar para vocês que quiserem escrever projetos. Eu vou liberar para vocês poderem copiar esse documento. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica a dica aqui do Brasil de Verdade. Foi uma dica do Décio Coutinho, que é um amigo meu, um novo amigo meu, fluxonomista. Ele deu a dica no grupo da fluxonomia. Eu soube desse projeto através dele. E esse projeto aqui, eu soube hoje pesquisando na benfeitoria. Porque eu também estou com um projeto, uma campanha do origami aqui dentro. Mas, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Compartilha com os amigos. E vamos juntos aí, aproveitando as oportunidades em meio a essa pandemia. Apesar da crise, eu acredito que está trazendo muitas oportunidades. É isso aí. Valeu. Apesar da crise, eu acredito que está trazendo muitas oportunidades em meio a essa pandemia.